Sei que me viste passar Sei que me viste passar E disfarçaste Eu fingi que passei Sem dar por ti Desviaste o olhar Mas sei que olhaste Porque me encanhei Quando te vi Sonhei de desafio Fazer-te adeus Viraste os olhos à lua Para não dar azo Se alguém disser que me viu Juro por Deus Que passei à tua rua Só por acaso Sente o teu olhar Nas minhas costas Se bem que me faz O coração Gosto de te cruzar E tu também gostas E um dia não és capaz De fingir que não Gosto de te cruzar Tu também gostas E um dia não és capaz De fingir que não Sei que viste passar E disfarçaste E um dia não és capaz De fingir que não é E um dia não é E um dia não é Obrigado.